E aí, seus atos, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lando Arrante, rapaziada, mano. Hoje, velho, vem aqui comigo que eu vou contar uma coisa que chegou em casa, mano. Mano, o bagulho já tá aqui faz um tempo. Rapaziada do céu, eu sei que eu tenho que deixar minha CB1000 solcando também, já invertindo um vídeo no outro. Mano, eu viajei muito, só que agora eu tô de volta em casa. Velho, achei meu celular que eu tinha perdido. Tá bem aqui. Por aí no bolso. Porque, rapaziada, embaixo desse pano aqui, está o meu quadriciclo, mano. O meu minizinho quadriciclo. Velho, na moral, eu deixei assim que chegou em casa. Pra ninguém de... Mano, meu mini quadriciclo, Rê. Mano, ele é nervoso, mano. Hã? Não é de verdade? Ele é tipo... Mano, é pra frente, pra trás. Ele é muito forte. Sabe a sua mini moto, Rê? Que era forte, só que ela é pequena? É igual, mano. Dá pra dar grau. Dá pra fazer tudo, mano. Bora, bora lá. Segura aqui, Gui. Segura. Eu não sei nem ligar mais, porque, velho, faz... Velho, faz tanto tempo que esse mini quadriciclo é meu e eu não consegui gravar com ele. Você foi viajante. Ó, diabo, como que liga o mini quadriciclo? Tem a chave aí do lado, nego. Lado direito aqui, ó. Aqui, ó. Liguei. Deixa eu ver. Acabou a bateria. Fica aí, Fica aí, Fica aí, Fica aí, Fica aí. Como que é, nego? Fica aí, cara. Eu esqueci, mano. Ele perdeu a chave. Certo? Ficou. Tem onde que aperta? Ah, você perdeu! Aqui, ó. Presta atenção, ó. Ah! Sai! Ficou muito aí parado, gente. Nossa, porra. Acho que tá engatado. Por isso que não liga, não. Aê, aê, aê. Vai, 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 vai. Foi? Não, não foi. É. Rapaziada, eu acho que agora vai dar certo. Aí, deu. Ah, moleque, mano. Não, pera aí. Calma aí. Você calma aí, é. Você calma aí. Rapaziada, eu e o Thiago foi lá pra São Paulo e ele pegou uma mini, você pegou uma mini moto, né? Tipo, uma moto elétrica, nervosa. Nervosa. Ele foi lá pra sua casa. É. Velho, e esse mini, mano, se liga, rapaziada, nesse mini quadriciclo. Mano, é muito lindo, mano. Não, mas esse mini quadriciclo você mintou. Ô, Gui, você tem que, mano, você tem que dar uma volta, velho. Então, você dá uma volta. Não, já, já, que eu vou dar uma volta primeiro. Mano, é muito louco esse mini quadriciclo. Ai! Que foi? Então tá pra foda, Thiago? Não. Rapaziada, seguinte, mano. Tá ligando um quadriciclo, então, sai, valeu. Thiago! Vai ser que morreu, mas não é isso? Vai lá. É porque eu fiquei muito tempo lá. Ficou, mano. Aí. Aí, foi, 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 deixa eu andar. Meu Deus do céu. Ai, Vimaria. Aí, vai capotar? Nossa! Mano, é nem bom esse quadriciclo, né? Não, é muito bom. Tem uma escada. Ele é muito... Caraca! Olha isso, Gui. É um quadriciclo de criança, mas criança em cima. Ei, meu Deus do céu, muito bonito, né? Aí, Gui. Caraca, mano. Eu quero dar uma volta ali, ó. Ele é meio azente, eu não entendo muito ele. Thiago, o que aconteceu? Você... O cupim tá se espalhando. Não, ó. O certo é toda vez que você coloca neutrinho. Nossa, eu pensei que você ia furar do pneu. Vamos ver. Aí, neutro. Agora vai. Agora vai. Parece que é tu. Boa, moleque. Coloca a primeira. Ó. Tá igual caminhão. O câmbio do FNM. Não tá indo, Thiago. Eu acho que eu não... Tira a mão do meu câmbio. Valeu, valeu, valeu. Ai, meu Deus. O Léo vai tombar esse quadriciclo. Olha isso. Pinta aqui, ó. E aí, você que gosta. Aí, ó. Ih, meu Deus. Meu Deus. Faz um curvão, Léo. Faz um curvão. Nossa, Thiago. Eu quero dar uma volta. Eu quero dar uma volta. Mas já peguei a manha dele, ó. É mesmo. Deu pra ver. É dois tempos? Foi, ó. Aí, fala primeiro, ó. Ah, sou o câmbio. Foi, foi. Agora foi. Olha isso, que louco, velho. Ai, o Léo vai frio. O Léo vai frio. É, não vai frio. É, não vai frio. Cuidado com a princesa. Tem um otário que derrubou um quadro. É, foi um otário que derrubou, né? É, é isso, mano. Quem quer ser o primeiro? Quem quer ser o primeiro? Eu, eu, eu. Pô, pô, pô. Ai, 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 ai. Você dá uma volta, velho. Não vai ser o primeiro não, hein? Ah, vai quebrar. Você vai destruir. Eu não vou, viado. Mano, na moral, é nervoso, mano. Um mini quadriciclo. Você vai sentir, mano. É um alcunho tipo... É louco, é louco. Ele é gostoso. Vai, mano. Mano, ele é muito da hora, velho. Acelera. Não coloca o pé no chão. Ah, não. Pra dirigir assim, passa bem. Ué, você vai dominar no grau, mano. Só que o ruim que o freio, ele é na mesma mão que acelera, tá ligado? Ele é nervoso, mano. Caralho, mano. Eu quero, eu quero. Vou fechar. Ai, 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 ai. Tô. Machucou a perna. Machucou certeza. Vai daí, filho. Não aguenta você, não. É minha vez. Não aguenta você, não, rei. Ai, ai, ai. Quebrou o motor. Não, peso, peso. É pra criança aí, misericórdia. Vai quebrar. Vai quebrar o pé. Sai fácil pra lá. Ai, misericórdia. Meu Deus. Eee, Renato Garcia. É quem mandou fazer dieta. Acelera, acelera. Não, só pra vocês dizerem o bagulho. É, cuidado com a piscina. Ae, ae, aperta o freio e aperta. Ae, acelera. Isso. Vai, 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 acelera isso aí, filho. Acelera, acelera. Acelera isso aí, filho. Vai, 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 vai. Acelera. Nossa, o boquinha, o boquinha, o boquinha ruim, mano. Não, ninguém tá deixando eu andar, mano. Mano, na moral. Mano, era pra mim ser o primeiro, eu não conseguia entrar essa... Ah, por que que era pra mim ser o primeiro? Porque eu sou útil. O rei, mas é... Valeu, obrigado aí, todo mundo. Ai, misericórdia, que desgramado. Ah, não, deixa eu ver. O rei, dá um... Ah, não. Nossa, ele deixa eu andar. E eu tô deixando eu pegar pra você. O rei, não, ó. O rei, namorado, mas não quebra, não quebra. Mano, é... Quem brincou, tem... Puta, que pariu, Renato. Quem não brincou, não brinca mais. Olha, nem terminei a parte. Viado do seu. Eu nem vi, mano. O que que eu fiz? Por isso que nós não descemos aí, eu fui primeiro. Renato, eu não pode, viado. Pelo amor de Deus, mano. Vai na prasa, ó. Quem brincou, brincou. Quem não brincou, não brinca mais. O que que você fica com o meu patinete, sua imundiça? Nossa, partiu no meio o patinete, Thiago. Ai, meu Deus. Não, 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 não. O que que você tá fazendo aqui? Agora trouxe a coisa e fudiu o motor. Ah, não. Ele vai estragar o quadriciclinho, mano. Ele é tão bonitinho, mano. Vai estragar mais? Vai estragar mais? Vai estragar mais? Quem andou, andou. Quem não andou, não dá mais. Mano, você é uma... Se esse mini quadriciclo existia, é o Renato, mano. Esse quadriciclo é top. Foi. Deu certo? Ah, deu. Cuidado, hein, cuidado. Ô, tenta dar um grauzão. Só acelerar e puxar. O que que é o traseiro? Hã? É o freio da frente, aqui do lado direito, ó. Aqui? É aqui. A traseira aqui? É. Eu vou tentar inverter pra deixar pro grau. É... Tipo, aqui é o da frente, aqui é o traseiro. Então você vai ter que acelerar e frear ao mesmo tempo. Ô! Ele levanta, mano. Vamos ver, vamos ver. É, é, é. É o outro freio. Aí, aí. Esse aqui? É? Foi nada. Lá tá aparecendo aqui. Ai, meu Deus do céu. Esse aqui do desenho, aquele gurulinho que é do gambesquete, né? Aham. Dá, dá. Eu empinei. Dá uma voltinha aí, ó. Dá uma voltinha hardcore, só pra você ver. Isso, isso. Aí, ó. Ah, não. Piscina. Cuidar com a piscina. Não, a piscina não desgrama. Sai da de pé da piscina. Rampa, rampa. Esse quadriciclo é top, viado. Vai quebrar, não vai? Lógico que não. Vai, vai. Não, pega a distância e vai, mano. Eu vou te ajudar, vai. Mano, vai pegar aí embaixo? Vai, 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 vai. Vai pegar embaixo? Rampa, rampa, vai. Vai, vai. Uou! É, eu falei, mano. Esse mini quadriciclo é bom. Ai, meu Deus do céu. Caralho, caralho. Caralho. Eu peguei. 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 Ai, vai pegar pra você afinal da punha. Ô, Thiago, arrampa aqui, Thi. Arrampa aqui agora. Viado, aqui se tiver um capacete, dá pra arrampar, hein, viado. Eu acho que você tem que fazer um desafio se você quiser. É, mano. É legal, mano. Tem na parede ali. É. Meu Deus do céu. É, graças a Deus. Tem quantos machos treintes? Não sei, viado. Nós estamos descobrindo. Ô, rapaziada, mano. Esse quadriciclo eu comprei lá na Bugsy, tá ligado? Então eu nem dei muita... Tipo, eu não andei muito com ele. Filha da puta. O que você fez? O freio travou sozinho. Mas quantos machos tem esse câmbio aí? 45. É igual de caminhão, irmão. Vai, vamos lá. Oi. Eu quero andar. Aê. Ô, Thi, dá um grauzinho, dá um grauzinho. Ai, batendo o vidro. Misericó. Ai, eu aqui. Nossa. O que eu pariu? Por quê? Eu vou lá no pasto aqui. Não, viado, você não vai. Não, eu duvido. Eu duvido, viado. Eu duvido. Eu duvido. Não, eu pari um vídeo. Mano, eu acho que é melhor outro vídeo, mano. Eu não pagou, cara. Viado, você vai quebrar meu quadriciclo no primeiro vídeo. Não dá nada, mano. Deixa... Mano, eu paguei caro no quadriciclo aqui. Eu vou lá no pasto, viado. Já tá associado. Mano, eu duvido. Pé de dó então dele. É, mano. Ele regou, ele regou. Bossa. Ele roubou. Ô, mano, na moral. Eu acabei de comprar o quadriciclo. Minha primeira avó, nem andei no quadriciclo, ó. Ó, meus amigos. Ai, ai, ai. Tá andando mais que eu. Imagina a trilha. Nossa, calma. Tá vendo? Limpina. Só cuidado com a piscina. Tô na bonitinha, mano. Nervoso, mano. Ele é forte. É isso aí, ó. É cheio de ferro. É, Gui. O legal é que você fica grandãozão. Misericórdia, Gui. Ó, o criado de apartamento. Ai, que crameira. Misericórdia. Ó, Gui, deixa eu dar uma voltinha aí, vai. Deixa eu dar uma voltinha aí, vai, Gui. Deixa eu dar uma última voltinha. Segura aqui. Mano, na moral. Não, sai daqui. Ai, meus olhos. Tem muito ângulo, tem muito ângulo. Bora, bora, bora. E esse ângulo dele lá, tá vendo? Sabe por que ele tá assim? É porque a gente é grande, senta atrás, aí ele empina e não pega as rodas no chão pra virar. Exatamente. Entendeu? O desespero de uma pessoa quando não sabe empinar é esse, mano. É exatamente isso. Vai, dá uma patinadinha e sai louco, vai. Vai, vai. Ele parece que não vira, né, mano? Ele parece que não vira, né? Cuidado, mano. Não, você tá fazendo todos os vídeos num vídeo, mano. Não, eu quero ir com você pra aprender a empinar ele. Como é que ele consegue empinar mais e ganhar outro vídeo? Vamos, vamos ver. Mano, tem muito vídeo pra nós fazer com isso aí, viado. Vai, vai, vai que vai, mano. Nosso freio é desse lado, Thiago. Não, vai, dá tchau que nós temos tanto vídeo pra fazer com esse quadriciclo, viado. Empinando. Sério? Jogando ele na piscina. Não, não, não. Olha como é que é. Finaliza o vídeo ali que eu vou dar uma rotinha, vai. Você vai querer? Já vai dar uma rotinha? É. Mas deixa eu subir, então eu vou ter que dar uma rota. Vamos, vamos, vamos. Foi que nem o seu lá nessa roda, não é nada. Pô, viado. Eu queria deixar ninguém andar. Não, não. Ah, muito legal, hein? Olha, finaliza o vídeo. Pô, maravilha, ele não vira. Pô, último grau assim, aí você vai andar um pouquinho? Você vai andar de uma hora? Ele queria fazer isso. Ele falou assim, eu quero ir de bunda no pau. Será que eu filmei, Alex? É mesmo. Nós estávamos bem na hora do vlog aqui com o Renan falando. Você não gravou não, vai de novo, velho. Por isso que eu avisei que o Fê era na mão. Você estava com a mão no freio e não passou. Isso, porque eu estava testando ele. Deixa eu limpar as boirinhas da bunda. Pô, dói, caramba. Nossa, Léo, que ralado, hein? Olha lá o boquinho. Vai, boquinho, outro tombo, vai. Não, o boquinho seria legal se cair isso, hein? Não, vai, vai. Não, aguenta esse tipo de peso. É só um pouco. Tipo, é um guindaste esse tipo de coisa, hein? Ele era e puxa, tem que puxar. Puxa, viado. E medrozinho. Não aguenta, eu não. Não, aguenta sim, ô louco. Mas está brincando. Depois que eu coloquei a camber, dentro de loja. Depois que eu coloquei a camber. Ah, a piscina aí, doido. Ai, não vai virar. Esse aí, se cair na piscininha, já era? Não, já era mesmo. Mas eu estou baixinho. Mano, na moral, esse mini, mano, esse mini quadriciclo aqui. Não, ninguém vai treinar aqui. Eu treino só no vídeo. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje, então, mano, foi mostrando o meu mini quadriciclo para os meus amigos. O que vocês querem fazer? O que? O grau. Mano, é para porra, até ele tombar. É muito grau, mano. É, ele é grauzão. Bom, eu já quero convidar você no seu vídeo, porque, mano, eu achei que o do rei ia vir agora, mas como está com muito projeto, não vai dar. O quê? Eu quero fazer uma trilha. Trilha? Porque o seu tem farol, o meu tem. Nossa, demorou, mano. Trilha de quadriciclin? É, mano. Nossa, eu quero, mano. Na moral, vamos fazer? Agora eu posso fazer motocross? Não, motocross, agora o mini quadriciclo. Agora eu vou divino em moto aí. Com duas rodas, eu sou ruim. Agora eu tenho quatro. Não vou cair. Tem umas valetas que a gente não entra não, hein? Sério? Será que entra? Ô, louco, o Renato deu um pulão ali, é só ir meter marcha. Vamos, então. Tem oito marchas, mano. Vou divino em moto. Vai ser mini trilha. E eu vou testar, mano, realmente, o mini quadriciclo. Ele tem várias marchas, ó. Tem farol, irmão? Ué, nervoso aqui, velho. Rapaziada, eu só vou deixar aqui pra vocês, mano, quem quiser um mini quadriciclo igual o meu, eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição do vídeo. Mano, o site da Bugsia, tá ligado? Foi aonde que eu comprei esse mini quadriciclo. E vocês podem ver, ele é pra criança, ó. E esses moleque, é atéitado. Aí, ó. Tá vendo como o mini quadriciclo aguenta? Aguenta pra caralho, mano. Mano, quem quiser ainda um mini quadriciclo, é no primeiro link na descrição do vídeo, mano. E compra lá, porque, velho, tem poucos. Porque o primeiro vídeo que eu gravei falando dele, vendeu um monte. Nervoso, né, Miguel? A rua dá pra empinar gostoso, você fica com o pé na mão, é bom. É mesmo. Aqui é meio emuladinho. Nossa. Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Vocês gostaram do meu mini quadriciclo, mano? Na moral, mesmo? Gostou, mim? Dá pra fazer várias pagui, né, mano? Tem que ter uma zanquinha rosa, mano, né? É, mano. Nossa, que verdade. Maravilha, dá pra... Mano, então é isso. Vou deixar o vídeo, se você gostou, deixa o vídeo do seu like, se inscreve no canal, se você for inscrito e demorou. Valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau.